Hoje amanheci pensando no amor que estou lhe negando E então compreendi que você é o que eu sempre quis Você já sofreu sozinha e a culpa foi só minha Mas agora eu juro vou fazer você feliz E então não vai recordar jamais E sofreu por mim porque eu não lhe quis Vou fazer você bem feliz Hoje amanheci pensando no amor que estou lhe negando E então compreendi que você é o que eu sempre quis Você já sofreu sozinha e a culpa foi só minha Mas agora eu juro vou fazer você feliz